Vamos fazer o evento sazonal, deixa eu ver o que tem no Super 7 aqui. A gente tem um Clio, né? O Cliozinho 2003 Turbo do Gran Turismo. É um carrinho bacana, hein? Olha, hoje a gente tem um Buick e uma M5 88 de São Forza, né? E eu acho que hoje, talvez, vai dar pra pegar aqui o Bonin Shake, beleza? Então, vamos ver aqui primeiro, é os mais fáceis, né? Vamos ver a loja aqui? A loja tá devagar. Tem essa Ferrari aqui, que era pra... é um carro... acho que nem é bom na classe A, né, velho? Acho que nem é bom, não. Eu tenho a tonagem desse carro aqui, ó, S1. É um carro até legalzinho pra andar. É um carro bom de campanha. Tira uma foto do seu carro lá no parque, lá do Lamarçal, né? Mas fica aqui, ó, o Lamarçal. Fica perto de Astimol. Perto de Astimol. Deixa eu tirar a foto aqui. Qualquer lugar do Lamarçal, já tem um carro vindo ali, ó. Prontinho. Qual é o próximo aqui, gente? Ah, eu vou fazer isso aqui pra pegar o Apolo, hein, depois. Mas vamos fazer com os mais fáceis. Tem aqui uma placa de perigo. Que a gente tem que pular aqui 168 metros, né? Beleza, deixa eu pegar daqui, ó. Bora de Vulcan. Meu Deus. Vou adiantar as marchas aqui, porque o carro é brutal. Aí lascou. Nossa, caiu ainda de boa, velho. Esse aqui é o Aston Martin Vulcan de São Forza. A tonagem tá compartilhada, viu? Deixa eu ver o próximo aqui, Zé. Qual que é? Tem essa... Esse... Vamos à área de velocidade. A gente já tá com Vulcan, né? Aqui tem que passar com a média de 241. Ah, essa área aqui é de boa, velho. Essa área aqui é de boa. Era duzentos e quanto? Eu nem lembro. Ó. 256. Tá compartilhado, Aston Martin. Deixa eu ver o próximo aqui. Qual que é? Um radar de velocidade. Tem que passar aqui a 313. Ah, vou de Remark, né? Easy. Alguém, alguma coisa aqui já no Forza Tom. Será que vai ter alguma coisa lá com esse carro? Vamos ver, né? Ah, é só passar ali, né? Eita lasqueira. Pelo menos a gente concluiu o Remark. A tonagem do Remark tá compartilhada, gente. É só pra fazer área de velocidade, radar, ele é muito bom. Remark, hein? Só tem no Leilão no momento ou lá no Backstage. Ganhei outra coisa aqui no Forza Tom. Deixa eu ver o próximo aqui. Agora são as corridas, né? Esse é o evento que tá muito fácil, mano. Aqui a gente vai ganhar uma Ferrari F12 TDF. Pelo menos tem uns carros bonitos, né? Vamos lá, classe A. Vamos entrar aqui. Tem que fazer os três eventos dessa categoria aqui, ó. Uma corrida de circuito e duas de velocidade. Você estava aqui ontem quando o Tony Canaan virou sub do canal? William, boa tarde. Caraca, eu fiquei de cara. Tony Canaan. Ué, o que que é, menino? Você vai parar o carro aí no meio dessa curva? Furou o pneu? Nossa, eu fiquei de cara, mano. A lenda do automobilismo. Ah, do celular? Ah, epa. Pera aí que eu vou olhar a notificação do celular. Esses meninos. Eu vou olhar. Eu acho que eu recebi uma boa notícia. Pera aí, Rick. Que isso, rapaz? Ixi, tem um cara lá na frente. Será que dá tempo de buscar ele? Tá no nível mais difícil aqui, mano. Como é que é o nome desse carro aqui? Regalia? Nossa, velho. Ele freou o carro ali do nada. Aquele ali é um Bentley. Um Bentley, um carro gourmet. Vou fazer... Eu comprei um curso. E eu já tinha falado, né, pra vocês há um tempo atrás aí. Jason e tal. Que eu comprei um curso de edição de vídeo. Boa tarde, Bruno. Ah, Bruno. Eu vou fazer o curso de edição de vídeo. Moquinha. Vou comprar o Neyat. Tá de 233 por 60 conto. Enfim. Antes de ontem teve sorteio lá na M. Aí eu falei que teria que sair do grupo dos subs dela. Porque meu sub ia acabar. Aí o cara foi lá e renovou os seis meses pra mim. Coroi. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Valeu. Como é que é o nome dele? Jobson. Edu BR. Isso aí, Jason. Com certeza. Eu tinha pego o curso e tal. O cara enrolou pra postar as aulas lá. Mas ele postou as aulas. E eu vou começar a fazer ele. Pegar um horário aí. Vai que a gente tira uma renda extra aí, né? Que tem dias que eu tô de boa. Dá pra editar um vídeo e tal. Aí às vezes a gente pode pegar um job aí de alguém. Pra fazer a edição. Vamos lá. Se eu aprender mesmo. Conseguir aprender todas as técnicas. Eu vou fazer um canal pra ensinar a galera. O que eu aprendi. Deixa eu ver. Evento concluído. Uh, ganhamos a Ferrari F12 TDF. Uai, gente. Já fizemos 50%? Já ganhamos o Buick? Olha só. Já fizemos aqui 50%, né? 77% aqui da temporada. Vamos ver aqui a próxima corrida aqui. A gente vai pegar agora a 599 GTO. Que eu fiz a tonagem. É um carro bom de manobra. Classe A também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar aqui no evento. Conduzcar. Ô, obrigado. É, Jobson. Obrigado. Gente, a tonagem dessa Ferrari aqui tá compartilhada já, tá? Bora. Pedro. Vamos lá, gente. Salve, salve. DT voltou. Beleza. Bora, Ferra. Bora, bora. Depois vamos testar o modo online. Eu vou ter que testar, né? Que eu vou fazer o evento do... É... Do Apollo. É, só essa Ferrari aqui. Achei que tinha outro modelo. Vitor, valeu. Valeu. É o sanduíche. Eu acho que é essa Ferrari aqui que o Rubinho ganhou uma. Eu vi ele falando. Vamos ver se nós fazemos umas corridinhas aí até umas 3 horas da tarde. Vamos ver, né? Como é que vai tá o modo online aí. Tá complicado. O modo online do Forza tá terrível, mano. Terrível. Mas nós tenta. Nós tenta. O carrinho é bom, velho. Gostei da aceleração desse carro. Eu não corro na classe A, né? Então... Nem imagino se tá muito bom. Ou se é um carro ok. Eu gostei do som desse carro. Bora. Esse evento aqui tá muito easy, velho. Muito easy. Muito rápido. Muquinha? Muquinha? Faz a tunagem a Mercedes 63. Tracão traseira, por favor, Muquinha. Tracão traseira? Beleza. Tracão. Vamos fazer. Bora, 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 bora. Show de bola. Depois eu vou fazer o tracão. Evento concluído. Ah, na Ferrari ganhamos. Tonagem dela tá compartilhada. Temos aqui agora... Sobrou essa corrida aqui. É de rali? Bora entrar aqui nesse evento. Tem esse Falcon GTS. Esse aqui. E esse modelo aqui, tá? Veja qual que você tem aí. Eu vou com esse modelo aqui que é bonitão. Punto é bom. Punto 1.6. Beleza? Punto 1.6. O T-Jet é bom. Agora tem uns modelos que não é bom, né? Aquele 1.4 lá. O Sport não é bom. Entendeu? Tem que saber comprar a versão do carro. Tudo bomba. Que bomba, rapaz. Tudo... Ah, que eu só vou fazer. Vamos lá. Punto não é bomba. Punto é um carro muito legal. Esses carros aqui é bonito também, né? Cadillac. Quem assistiu aquele filme do Cadillac, que é um carro... O carro assassino? O carro assassino. Nossa, eu morro de medo daquele filme. Morria de medo, né? Hoje, acho que não. Velho, aquele filme era doido demais, velho. O carro... O Cadillac. Quem assistiu? Nossa, eu não dei conta de assistir ele, não. Eu tenho um certo trauma desse filme, que eu lembro... Eu assisti ele quando eu era criança, né? Criança. Aí eu lembro dele até hoje, que eu tenho um certo trauma. Nada a ver, né, velho? Um carro... Você não assistiu, Gui? Olha aí, ó. Tô falando. O filme é pesado. É o filme de carro de terror. Ele era um carro Wolverine. Ele se regenerava. Era um carro Wolverine. Olha o rock de noite aí, ó. Nós... Ô, louco! É isso aí, o Infogames. Com certeza. Duas horas da manhã, daquele jeito. Euforia lá em cima. Era top. Vamos fazer corrida. Vamos fazer corrida. Eita! Terminar aqui. Tô quase terminando. Pera aí. Essa pista aqui é grande, hein? Ainda bem que os eventos estão fáceis, né? Por enquanto. Pera aí que eu vou olhar o chat aí. Pô, era top, velho. Era top. Evento concluído. Ó, ganhamos o Lexus. Uai, gente. Olha só. Acho que a gente completou os 80%, hein? Deixa eu ver. É os 80% da série 38. Ó lá. Pegamos o Bonnie. Tem uns carros bons escondidos nesse evento, né? Deixa eu ver aqui... É, agora eu vou fazer esse aqui, ó. Pra pegar o... O Apolo. Encontrar a equipe. Gente, pra esse evento aqui a gente tem centenário. Ah, velho. O que eu recomendo? A cena ou a centenário? Mano, eu ia de centenário. Eu acho mais seguro. Mas eu vou de cena só pra tirar onda. Esse modo aqui, esse modo online aqui, ele não vai estar bugado. Por quê? Porque só entra seis na sala. Então ele sempre vai estar funcionando de boa. Agora quando entra muita gente, buga. Vamos lá. Opa. 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 Eita, lasqueira. Ai, meu Deus. Esse checkpoint aí... Esse checkpoint aí foi mentiroso, hein? Inacreditável. Gente, eu fico olhando se a gente tá ganhando ou não a corrida. E eu não olho pra frente, né? Corrida de rua, você tem que prestar atenção, Zé. Não, pode chamar o VAR aí. Porque essa... Aquele checkpoint ali eu dei como perdido. Ganhamos a centenário. Centenário não, menina. O Apolo, né? Ixi, eu quase entro na rua errada. Bora. Ganhemos, ganhemos, ganhemos. Ganhamos aqui, ó. Eu recomendo pegar centenário, velho. Evento concluído. Ganhamos o Apolo. Olha, a gente já fez aqui, né? Os mais de boa. Agora nós vamos fazer o Forzaton. Vamos fazer aqui o Forzaton. O que que é isso aqui, gente? Ah, tá. É pra gente adquirir e pilotar qualquer carro que é fabricado pela Mini. Beleza. Eu já tenho. Eu tenho esse Mini aqui 2012. Mas eu vou pegar esse aqui. Porque esse aqui é muito espertinho. Esse aqui, ó. Esse aqui é bom. Olha aqui. Já adquirimos o Mini. Beleza. Vença dois eventos da série de corrida de estrada. Isso aqui é muito fácil. Entra aqui, ó. Centro Criativo. Eventos. Aí aqui no Em Alta, né? RB. Ó, cuidado. Esse aqui tá série de corrida na terra. E aqui tá série de corrida de estrada. O cara... Tem que olhar o ícone ali. Tá vendo? O ícone embaixo ali tá marrom. E esse aqui tá azul. Tem que ser esse aqui, ó. É porque aqui no Forza não tem como apagar os eventos que você cria. O pessoal do Forza não pensou... Ah, será que o cara, às vezes, ele quer apagar o evento que ele fez? Meu Deus. E aí, gente? What the hell? What the hell? What the hell? Meu Deus. Me... Fui trollado aqui, rap. Olha só. Conseguimos aqui. Concluir esse evento. Vença três eventos da série de corrida na terra. Vença três eventos da série de corrida na terra. É porque tem dois tipos de eventos aqui. Tem corrida de estrada e na terra. Então, vamos lá. Ah, beleza. Centro criativo aqui. Beleza. Em alta. Aqui tem um evento na terra. Aqui, ó. O ícone de evento na terra, né? São três, né? Então, vamos lá. É por isso. Esses carros, assim, ó. Esse carro aqui. O Supra, né? Toyota Supra lá. Do Braia. O Supra do Braia. Se não tivesse esses caras aí, ícones, né? É... Ia ser só mais um carro Zé. Ia ser mais um carro de Zé. Não é? Vamos concordar. É... O que é agora aqui, velho? Ganho nove estrelas no total na área de velocidade. Área de velocidade. Nove estrelas. Beleza. Esse carro aqui é easy pra ganhar aqui, ó. Deixa eu liberar tudo aqui, ó. Essa daqui. Quer ver? Eu gosto muito dessa área aqui, que ela é de baixa velocidade. Eu vou começar daqui, ó. Vamos lá. A gente tem que ficar fazendo isso aqui até aparecer a mensagem de concluído, tá? O bom que esse carrinho aqui, ele é bem esperto na manobra, então... Rapidão. Dá pra fazer isso aqui. Acho que é... Três ou quatro vezes aqui dá. Deu, deu, deu. Fiz quatro vezes aqui com ele e deu. 80%. Esse evento aqui tá muito, muito fácil. Ganhamos a BMW. Concluímos aqui. 87%. Caraca, velho. Esse aqui foi o maior que eu fiz. 87%. 87%. Se quiser aprender, exclamação FH4 dicas. O que nós temos aqui? Que carro é esse, cara? Achei bonito, hein? Fiat Dino. Bonito. Mas esse carro aqui é melhor. Esse carro aqui em corrida de colossus, né? Corrida de velocidade, tração traseira. Ele é muito bom. A tonagem tá compartilhada. Vou fazer depois um vídeo aqui dos carros que compensa pegar aqui, tá? Show de bola. Terminamos o evento sazonal. Todas as tonais estão compartilhadas. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. Amo. Deixa o like. Obrigado.